Shizuku é a melhor aluna da escola e também a menos sociável, um dia ela é chamada para a sala dos professores a fim de receber a missão de entregar alguns comunicados escolares para Haru, um aluno de sua mesma classe, mas que foi suspenso por bater em estudantes veteranos, a jovem aceita com a condição de receber um novo guia de estudos. Assim Shizuku vai até a casa do garoto e quando Haru percebe que ela foi enviada pela escola, pula da janela sem qualquer medo da morte, após deixar os comunicados com um amigo mais velho de Haru, Shizuku toma o caminho de casa, mas é arrastada pelo garoto que estava se escondendo entre os arbustos. Chegando em um terreno vazio ele a coloca contra o chão e aperta seus pulsos com o intuito de descobrir se ela era ou não uma espiã do colégio, mas depois de descobrir que estava equivocado, o moreno solta sua colega e muda o comportamento completamente, começando a corar e a considerar Shizuku como uma amiga que se preocupa com sua ausência. No dia seguinte a prota vai ao encontro de sua professora para relatar os detalhes de sua missão e receber o prêmio. A sensei fica animada, já que Shizuku conseguiu a confiança do rapaz rapidamente, e pede para que a jovem tente convencê-lo a retornar para as aulas, porém ao lembrar do encontro traumático entre os dois, Shizuku nega com frieza e retorna para sua vida monótona. No fim desse mesmo dia ela é puxada para um beco pelo garoto, que a ameaça dizendo para ficar quieta caso ainda queira ver a luz do sol, ele pede que a menina o siga até o leito de um rio, onde o moreno diz ter resgatado um cachorro. No final das contas, o animal claramente já possuía um dono e Shizuku consegue devolvê-lo, então os dois amigos decidem jantar em uma hamburgueria, mas são interrompidos por um grupo de garotos que costumam andar com o moreno. A prota percebe que eles não passam de bajuladores que vivem pedindo dinheiro emprestado, mas quando Shizuku revela sua impressão sobre o grupo, Haru não hesita em derramar toda a sua bebida sobre ela. Claro que ela não deixa barato, pois joga seu milkshake de volta e corre em seguida, depois de certo tempo no dia em que a professora avisa para Shizuku que caso não retorne a frequentar as aulas, Haru será expulso. A jovem resolve visitá-lo uma última vez. Chegando lá, o amigo do moreno avisa que ele não está no momento, mas quando a prota avisa para o cara de óculos que Haru seria expulso, o homem recomenda que ela experimente dar umas tacadas. Após algumas tentativas, o grupo de fingidos entra no local e começa a discutir suas reais intenções em se tornarem mais próximos do moreno. A prota se aborrece e perde a vontade de continuar jogando, mas se surpreende ao virar para trás e encontrar Haru escondido com uma expressão triste. Embora acredite que não deva se intrometer, acaba indo ao encontro do grupo para mandar a real que sejam sinceros com o garoto, pois o mesmo os considera verdadeiros amigos. O aviso não foi bem recebido e quando um deles tentou pôr as mãos em Shizuku, Haru aparece e pega o delinquente pelo colarinho, expulsando-o sem demora todos do lugar. Depois de uma tarde turbulenta, o rapaz resolve acompanhar Shizuku até sua casa, mas acaba chorando de felicidade durante o caminho, tendo em vista a nobre atitude da garota. É nessa hora que o moreno se confessa para a prota, dizendo que está apaixonado por ela, embora fique assustada. A jovem o abraça e o conforta, dizendo que em breve ele estaria cercado por várias pessoas boas. Com isso Haru decide voltar para a escola, pois apesar de toda sua má reputação agora tem alguém que consegue ver como ele realmente é. Nos dias seguintes, Haru não para de atazanar a amiga, além de interpretar as situações de uma forma completamente insana, chegando até tirar as próprias roupas quando Shizuku avisa que está indo para a aula de educação física. Durante esse período inicial, a prota começa a descobrir outras peculiaridades do rapaz, tipo sua inteligência acima do normal, além disso a jovem também percebe que nutre um carinho em comum com o amigo, embora esteja misturado com a raiva de todas as confusões criadas por ele. Um dia Shizuku é levada contra sua vontade para a sala dos veteranos que desejam se vingar do rapaz. Ele chega com os olhos pegando fogo e por sua falta de controle, termina acertando um soco em Shizuku e fazendo seu nariz sangrar, por causa disso a protagonista chega ao seu limite, falando que não pode dar nenhum dos laços que Haru precisa, e que é melhor ele sair da vida dela. Os dois ficam afastados até o final dos exames, e quando a garota alcança o primeiro lugar, ainda não consegue se sentir feliz com o resultado, Shizuku então resolve fazer as pazes com o rapaz, e finalmente aceita sair com o garoto para comer, assumindo sua consideração pelo colega. Nesse momento Haru não hesita nem um segundo para puxar a jovem pelo colarinho e lhe tacar um beijão, deixando a coitada espantada mas completamente corada. Por causa dessa surpresa, Shizuku come uma grande quantidade de macarrão, a fim de esquecer o charme do moreno. Entretanto por vê-lo quase todos os dias, será muito difícil ficar livre desses pensamentos e sentimentos, um tempo depois começa o período de recuperação e Haru precisará refazer todas as suas provas, pois apesar de ter acertado todas as questões, não colocou seu nome em nenhuma das avaliações. Nessa época Haru adota o galo Nagoya, encontrado nas proximidades da escola, o animal é colocado numa caixa de papelão, e os estudantes já acostumados com as atitudes bizarras do colega, não se importam e passam até a se afeiçoar ao bicho. Além disso uma nova garota chamada Natsumi, ganha seu destaque ao pedir a ajuda de Shizuku nas provas de recuperação, a bela garota se humilha tanto que acaba ficando coberta de lixo para receber um pouco de atenção da prota. Apesar de pedir com humildade e educação Shizuku nega o pedido, que é aceito logo em seguida por Haru. Em troca ele queria participar de um dos encontros da comunidade virtual de Natsumi, que iria acontecer se ela tirasse boas notas, eles passam por muitos altos e baixos mas no fim a garota não consegue aprender nada com os ensinamentos do moreno. Pensando na empolgação do seu amado em conhecer pessoas novas, Shizuku assume a responsabilidade de ensinar a jovem tapada, precisando passar a noite na casa de Haru tentando enfiar alguma informação na cabeça da garota, então no dia seguinte os resultados são entregues e nenhum dos dois precisará frequentar as aulas extras, permitindo assim que Natsumi leve o amante de animais para o encontro da comunidade virtual. No entanto o compromisso foi um tremendo fiasco e Natsumi começa a ser ignorada pelos antigos amigos da internet, já que Haru arranjou briga com vários deles. Além disso, ainda durante o período de recuperação Shizuku pede que Sazahara, colega de classe 2-3 e jogador de beisebol cuide de Nagoya, já que a professora não suporta mais a presença do galo nos terrenos da escola. O garoto aceita sem hesitar mas pouco tempo depois precisa voltar atrás já que seu gato ficou completamente aterrorizado com a presença do novo animal. Mais tarde como de costume, Shizuku está fugindo de Haru para conseguir paz e silêncio, por esse motivo ela se esconde no telhado do colégio ao lado de Natsumi, que desce para comprar bebidas geladas para as duas. Quando retorna Natsumi encontra o moreno observando a amiga que havia cedido ao cansaço estava dormindo com muita tranquilidade, a bela jovem resolve deixar os dois sozinhos e deseja em segredo boa sorte para o rapaz, a prota desperta minutos depois com um sobressalto, mas é tranquilizada pelo amado que traz sua cabeça para seu colo a fim de fornecer um apoio confortável para a garota que nunca para de estudar. Por causa disso Shizuku não consegue mais esconder o que sente, e declara com muita seriedade o seu amor pelo amigo, mas a jovem volta atrás logo em seguida, e Haru a chama para sair mesmo assim, porém a garota continua dizendo que estava brincando, o que deixa o moreno aliviado, e ela que na realidade estava sendo sincera fica com a sensação de ter sido rejeitada. Depois desse acontecimento os quatro amigos resolvem focar seus esforços na busca por um lugar para o Nagoya, e depois de insistir muito fazem a professora conseguir a permissão para o galo continuar no terreno da escola, por causa disso os colegas vão até uma loja de ferragens no final de semana, para comprar o necessário para a construção de uma casa adequada ao novo mascote do colégio, entretanto acabam encontrando o pequeno grupo de delinquentes, e iniciam um combate com Haru lançando um dos inimigos pelos ares, de volta a casa do moreno, os amigos começam a construção, mas descobrem que serrar a madeira é um trabalho extremamente cansativo. O amigo de Haru é quem salva o dia, emprestando para os estudantes a sua serra elétrica, no entanto, como a vida não tem graça sem um pouco de confusão, os colegas são surpreendidos mais uma vez pelos antigos amigos de Haru, mas os garotos explicam estar ali não para brigar, e sim para se desculpar com o Prota. Shizuku tem a ideia genial de fazer os quatro meliantes construírem a casa do galinho, como um pedido de desculpas pelas vezes que abusaram da generosidade do moreno. Com isso o aspecto de Haru muda completamente, consequentemente, o galinheiro fica pronto num piscar de olhos, e com um porte digno de um capitão do exército. Mesmo com a reconciliação de todos, não podemos ignorar alguns bons socos trocados entre o moreno e o líder loiro, que tentou várias vezes tirar uma casquinha de Shizuku, para nossa alegria o dia termina com uma nova declaração da amiga. Agora sim qualquer acovadamento, Haru não sabe quais palavras deve dizer, já que acredita amar a jovem de uma forma suja e incomum. Porém Shizuku não se importa, e promete esperar que o garoto se apaixone por ela, para assim revelar seus sentimentos outra vez, e antes de se despedirem o rapaz recebe uma mensagem do seu colega adulto, avisando que seu irmão estava em casa. Assim Haru segura a mão de Shizuku e a chama para passar uma noite juntos. Ela só não esperava que o irresponsável ficaria na sua casa, chamando o pai dela de sogrão, e com a divulgação dos resultados das provas finais, Haru supera Shizuku e assume o primeiro lugar, deixando o adolescente em um momento de crise. Além disso depois de conversar com a professora, que havia levado um pé na bunda, sobre como é se sentir rejeitada, a prota encontra Haru e se pergunta o que a fez se apaixonar. Logo em seguida, ela percebe que o moreno esconde muitas das suas qualidades por trás da sua expressão fechada. Dessa forma Shizuku aconselha parar de encarar as pessoas e começar a mostrar seu sorriso que ela considera muito bonito. Haru segue muito bem as indicações da amada, e acaba se tornando muito popular da noite para o dia, levando Shizuku a sentir ciúmes e um pouco de solidão. Tudo seguiu bem para o garoto protagonista, até uma menina tímida ser humilhada publicamente por um dos veteranos. Por esse motivo Haru perde o controle e espanca os veteranos até sobrarem apenas os ossos, o terror causado foi tão grande que nenhum dos espectadores ousou pronunciar uma única palavra. Apenas Shizuku foi capaz de ir até o garoto, para acalmá-lo e salvá-lo dos professores que estavam se aproximando, ela o levou até os bebedouros para esfriar a cabeça e contou que apesar de tudo, o considera uma pessoa muito gentil. Ao ouvir algo tão reconfortante, Haru quase a beija novamente, mas é interrompido por Sazahara, que veio avisar sobre o início do próximo jogo escolar. Despedindo-se da amada, Haru faz uma aposta com a protagonista, dizendo que se eles vencessem, a garota viajaria com ele durante as férias de verão, e com a proclamação da vitória, os amigos vão todos juntos para as montanhas, onde nadam, pescam e comem até não aguentarem mais. Lá eles descobrem que o amigo adulto de Haru é na verdade seu primo, e que o Prota também possui um irmão mais velho que vem visitá-lo de vez em quando, de volta para a cidade os quatro jovens conhecem Yusa, o irmão de Haru, e tem uma conversa um tanto desconfortável sobre a vida escolar do irmão mais novo, que fugiu sem hesitar assim que viu seu parente. Tendo em vista o horário, os amigos retornam para suas casas, mas Shizuku é capturada por Haru, que deseja saber o que fizeram enquanto ele estava escondido, e depois de uma leve discussão com a amada sobre seus problemas familiares, o moreno é convidado a quebrar melancias na casa da amiga, a fim de melhorar o astral. E em troca desse pequeno favor, o rapaz terá que sair em um encontro com a protagonista, que antes se sentia atraída apenas por bons guias de estudo.